E aí galera, novas informações aqui sobre o Lázaro, uma policial que participou das procuras ao Lázaro Deu uma entrevista a um podcast e contou muitas coisas que ninguém sabia, muitas novidades Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Galera, essa policial aí, ela participou das buscas ao Lázaro e contou muitas coisas novas sobre o caso que ninguém sabia, galera Ela falou que vários policiais passaram fome nos primeiros dias e ficaram sem banhar Então, os moradores, nos primeiros dias os moradores foram quem deram aí um apoio aos policiais Porque eles ainda não tinham o local adequado para ficarem Ela também disse, galera, que queria aí que o Lázaro tivesse sido pego com vida Ela também falou, galera, que eles bolavam um plano de capturar o Lázaro E aí a mídia ficava sabendo, colocava nas reportagens E aí como o Lázaro parece que estava tendo acesso à internet, já ficava sabendo e fugia Então isso atrapalhou bastante, mas se a mídia ficava sabendo é porque alguém vazava Porque isso é sigiloso, uma operação tem que ter sigilo Então é isso aí galera, esse foi o novo vídeo Convido vocês a assistir lá a entrevista completa E obrigado a todos, deixe o seu like, se inscreva no canal Valeu!